Vem a noite, eu tô só Menino, só você Nem a lua, nem o sol É tão triste, ó, de novo Só pra não fechar, pra não quebrar a corrente Passa o dia, o tempo passa A saudade me maltratar Tô carente, tô sozinho Sinto falta da mãozinha E você saberá Ficar sem te ver Só vai machucar Loca paixão Deixa eu te amar Loca paixão Deixa eu te amar 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 Por favor me diz quem é você E me liga tanta noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você meu bem-vindica Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Me ouvir voltar o carente Pelo menos em seu nome Tô precisando de um trato de uma namorada Solidão parece meu castigo Falando de uma vez se tá apaixonado Doente fica me sentando Meu bem E louco me acha que eu estou te amando Sei que vem de prazer no meu coração Meu bem não brinca sem comigo Tô precisando de um trato de uma namorada Solidão parece meu castigo Falando de uma vez se tá apaixonado Falando de uma vez se tá apaixonado Olha a música que você pediu lá, irmão Quem é você pra mudar o seu coração? De quem viveu? De quem viveu? Obrigado, irmão Você desejou do meu coração Quem é você que me faz mim? Eu nunca fui apaixonado por ninguém E agora estou no seu coração? Meu grande amor Quero saber que vem de prazer no meu coração? Quem é você que me faz mim? Olha a música que me faz mim? Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou no seu coração? Meu grande amor Quero saber que diz quem é você Eu choro com saudade de você Nosso corpo está do jeito E se deixou Nossa só do seu caminho Eu só sinto o meu cheiro Só imagina a palavra Só confunde o meu desejo Mas... Quando o meu coração Não dá pra se virar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo alguma louca pra ficar Aqui... Aqui... E outra vez... Choro... Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo alguma louca pra ficar Aqui... É... Aqui... Aqui... No nosso mundo eu sou seu amor Aqui somos nós E outra vez eu choro Eu choro Boa noite, boa noite, boa noite Eu não vou me estender falando não Só queria desejar boa noite a vocês Uma semana maravilhosa E vamos colocar a samba na conversa Vinte e quatro horas de manhã Amor eu Não sei por que Fugiu de mim É te amar É te amar É te querer Vinte e quatro horas sem cessar Vamos lá Longe de ti Não sei sorrir Jéssica Fazer saudade de mim Diga que não chegou ao fim É te amar É te querer Vinte e quatro horas sem cessar 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 Foda-se Pada Depois de tudo que passar Vou você conseguir Me esquecer Leide e Pada Pada Passa mais uma noite sem meu corpo pra te amar de novo Pada E Vai fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pois tudo que passamos Já se conseguiu Busca a minha Do Isaías e do Péricles Tanto dia sendo teu Alô Tempo voa como um beija Flor Que saudade tão doída Sua ausência em minha vida Me faz É lembrar o tempo que Me livrar de tanta emoção Minha lágrima contida Enfim Já não atento mais É duro suportar Adoro O que? Adoro teu jeitinho Mas falta o teu carinho Amor Que eu sou, que eu sou, vira me ligar Nos caminhos para a gente se encontrar A resposta dessa música, a música minha, Péricles, Isaías e Tel Eu jamais imaginei viver um grande amor Depois que eu te encontrei, tudo se transformou Você me fez sorrir, deixando a dança rir A paz se encontrou e não pôr te controlar Da manhã decisão, a força desse olhar Abriu meu coração, foi como despertar Foi como renascer, foi como estar no mar Já sei os seus olhos, avião, não consigo esperar Eu amo gostoso, a ninguém se dá É bom se apaixonar, de tanto se entregar Hoje eu aprendi o que é amar Nosso amor será amor, você está no ar Como as ondas que andam assim Eu quero viver de amor, junto com você Eu te escolho para sempre eu me Nosso amor, nosso amor Nosso amor será Música no ar Como as ondas que andam assim Eu quero viver de amor, junto com você Eu te escolho para ser meu bem Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão E aí, será que você volta? Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Tô com saudade de você, de baixo do meu pão Me chama de amor conjuntinho Bilhava no céu, é gostoso Dá mais uma vez de emoção Apaguei a luz do desejo Acendei meu coração Arlindo Cruz, Mestre Maior Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora em que eu te beijo Faz o mundo de desejo É, chegou! A timidez tem tudo me cala, pai fresco Posso voltar Toda hora eu te admiro Toda hora em que respiro Acho que é paixão Será que amor parece muito mais Meu anjo, minha flor, minha paixão de paz A luz do meu olhar, glaneia o meu viver Não posso mais ficar se você não deixar Não deixa o nosso desejo virar um herói Com o oceano de amor que não pode secar Minha paixão te jura pra vida inteira E você pode usar e almoçar Não deixa o nosso desejo virar um herói Com o oceano de amor que não pode secar Minha paixão te jura pra vida inteira E você pode usar e almoçar Te amar Não deixa o nosso desejo virar um herói E você pode usar e almoçar Me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim 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 Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei ao sorrir O tempo atrás eu tava Pra pior Não sei o que eu fiz Por merecer dar teu carinho Se hoje estou feliz É porque vou Só o corão de vocês agora, por favor Amigas e você Te amo Me ama Minha vida mudou pra melhor E nós nascemos Um pro outro Minha vida mudou pra melhor E se não fosse pro outro Minha vida mudou pra melhor E que eu tenho pra melhor Que eu te conheci Mas eu te conheci Só vocês, no coral vai E nós nascemos Você também Sinto como se tivesse só você para pensar Quase entendi, nego velho E nós nascemos Passa um pro outro e não dá pra resistir Você também Sinto como se tivesse só você para pensar Quase entendi, nego velho E nem no ar Minha vida mudou pra melhor 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 Você foi mais que um simples romance Uma louca faixão E passou algum momento causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejo Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece e não compensa Chego até Chego até ouvir Te deixou feliz Te deixou feliz Que a nossa transão foi demais E tudo o que aconteceu E tudo o que aconteceu Te deixou feliz Te deixou feliz Te deixou feliz Te deixou feliz Meu amor Meu amor Te satisfaz Eu quero ser Todinho Te deixou feliz Meu amor Tentinho Te deixou feliz Eu quero ser Tentinho Te deixou feliz Eu só não vou igual Negão lá em cima Vai cantar essa música tem que usar uma fralda geriátrica A gente vai até onde a gente pode né Não, Pericão é respeito mútuo Verdade Um dos maiores que eu já conheci Pô Gregor Todos os sentidos Cara, eu curti a vocês no... A partir de São Paulo, não vamos pra ela de São Paulo Era só... Era só o Brasil, não Que tinha... Expresso Brasil Expresso Brasil É um lago assim Zona Leste Isso, aquela coisa era linda demais, cara Bem Brasil, você tá falando É isso aí, pô Bem Brasil Na cultura Isso aí, TV Cultura Isso aí mesmo Até hoje no YouTube eu curto essas paradas Que tom que a gente tá aí Ô, Crigo, com a calcinha preta de chuva Ô, Crigo Aquela calcinha preta de couro de chuva Oi, é Fedia, aquilo fedia Deixa Desagora a tempestade E não dar a cidade Porque há de um sol dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos Pois seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja Um olhar de quem ama Não reflete o drama, não É a expressão mais sincera, sim Viva provar que o amor quando é puro Desperta e alenta o motor Ai, é que o membrei somar Deixa a chuva cair que o bom tempo adivinha Quando o amor decidir Mandar o visual trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa se há Tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Quando os meus passos Zeca Pagodinho é o Migneto Vamos cantar pra Bete Carvalho aí Um pouquinho mais rápido Tic, 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 tic Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem, sei que não quero jogar Para mim Queixam-me as rosas Mas que covagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou o leitinho Eu viajim Para ver os meus olhos tristões Ninguém sabe os são novas opções Enfim, enfim, enfim Eu viajim Para ver os meus olhos tristões Só o ponteiro, só o ponteiro, só o ponteiro Bote outra vez Com esperança no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem, sei que não quero juntar Para mim Olha o que vocês quiserem Queixam-me as rosas As que covagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou o leitinho Deve agir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar com os sonhos Por fim Deve agir Deve agir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar com os meus sonhos Por fim Um serviço de alto falante No outro Volta a manteira Quem avisa o zero caroço Amanhã vai fazer o moro O saleto tá na favela inteira Como eu queria que fosse uma guerra Existe o zero caroço 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 Parecido aviso e moço Carabona é esse alvoroço Nossa escola é ravinhos É madeira Mas é um morro local da bandeira De uma vinda Isabel Fernandela Onde o Zé do Caroço na cara O Zé do Caroço trabalha Que o malhão pra esta feira Na hora carteira ele é um brasileiro Estranza a gente com suas novelas O Zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Quebra o bem O povo é o primeiro canso O Zé do Caroço na favela inteira O Líder 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 Telegrama, Megastar e a carta Muito obrigado Aos cuidados Qual é o seu nome? Com saudade de você Estou a te chamar Aos cuidados na filmagem Também com o Guilherme No meu peito Nas duas verões Fica a te procurar A dor ainda está No meu peito As marcas de batom Aquele beijo imaginário Os amigos vão jogar Bate o papo e conversa fora Vamos cantar, vamos cantar! Me liga Me manda um telegrama Uma canção de amor Eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Pra te amar Eu me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Essa aí é com ele, ó Tá no repertório ali que corta Com sonhos e luz Sem solidão Foi minha maior lição Quero ouvir E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Senti por alguém assim Amor, eu senti Amor, eu senti Senti E ainda sinto Alô, pesquita! Ligou! Rei de bandeira Bonito, hein? Alô, estudo começou Só que o Grigo não escutou Mais uma vez Alô, pesquita! Vai trazer, vai trazer! Ele não sabe tocar isso não Eu que ensinei ele Ele não fala pra ninguém Vai trazer! Vai trazer, vai! Vai trazer, vai! Você vai, vai! Se liberta! Pois não vai não Não vai não O vento vai trazer Você pra mim É difícil dizer Só de nós ter razão Nossa casa de amor não pode se acabar Obrigado, querido Por um simples momento Em fração de seguros Por esse ódio que no mundo me destrói Qual que é a relação Transformamos em cinzas O fogo adente de toda a paixão O sentimento de posse Suja desconfiança Reduziu a separação Você refletiu Não foi radical E eu também lutei Pra combater o mal Rapaz, enfim, Fabi Rapaz, enfim, é assim Ser feliz é fundamental Geral, geral Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo inteiro ouvir Desataria esse nó E deixaria fluir Se a força é um sentimento Tem que confiar E deixaria fluir Pois quem não sabe amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Faz um jexazinho assim Tum tímido Tung tímido Tum tímido Tíqui 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 Escovia, trabalhando debaixo do sol no meio-dia Se sacrificando pra se libertar Recordando, tronco nego apanhando Os olhos de um mundo salaco beijando Pedindo clemência pra ele descansar Nego é raiz Nego é raiz Nego é raiz Lelele, lelele Nego é raiz Nego é raiz Pai e mãe, ouro de linda Coração, desejo ensina Tudo mais, pura rotina jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a louvor Da natureza, tudo mais Pura beleza jaz A luz grande prazer Pura beleza jaz Pura 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 Vem ver o meu povo samba Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu samba, tem muita checa Vem ver o terceiro peco Escuta! Tem samba até te banhar Pra curar o desamor E a licença vai bastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Quem sambar não quer parar Na hora do voo pro espelho Nosso samba é ruim de aturar Tem o tom de resolver E deixa tudo no lugar Você que nunca sambou De pegar a samba e ficar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Para me chamar Eu estou aqui, quer que há? Para me chamar Estou aqui, quer que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão 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 Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi uma roda de samba Que juntei meus papas pra me distrair Quando eu volto Aí já tinha muito o que contar Ai, grego Me desculpe, eu nasci no sangue Não posso chegar Foram me chamar Foram me chamar Ele está aqui, quer que há? Foram me chamar Opa Ele está aqui, quer que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Alguém me avisou pra pisar nesse chão Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Com a sua liberdade E eu sou uma estrela que ia se perder E a madrugada fria, só me trajei louco ali E eu, pincuando na noite, na boca do pinto Fazendo a dança das cores do meu pensamento Trava pureza no samba, vestindo uma casa de abaca de amor Só uma ingressa no corpo da gente, canta a vadia e balança a flor Trava pureza no samba, vestindo uma casa de abaca de amor Só uma ingressa no corpo da gente, canta a vadia e balança a flor Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade Eu sou barbário Eu sou emprego Eu sou sossego Eu não é da história de vermelho Um sorriso negro Um abraço negro Um abraço negro Traz felicidade Eu sou emprego Eu sou sossego Eu não é da história de vermelho E o vento aditou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra aguardar Só Deus sabe quando se abocou Com os problemas depois de uma abundância Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você percou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Vai! Quando a gira girou Ninguém suportou Só você percou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é teu amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mente é outro abismo Se eu achei o vento e o fim E disso não me acompanhou E também ia gostar Nem quem faça de mim Quando a gira girou Ninguém suportou Só você percou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Chegou o preto, malandro, maneiro Agora é sereno, milho de paixão Só dinheiro e sequência Não me abandonou Não me abandonou Calo O contrário foi o bravo Chico, tão velho Tão rico, tanto da razão Levanta a cabeça O japonês financeiro Pois não é dinheiro Que cobre a razão Dizia já de saber Mas era japonês Tá em vacação E saiu mais e calhou Mas o sonho não fracou Hoje o amor é difícil curar Mas o sonho não fracou Hoje o amor é difícil curar Eu preciso do seu amor Acho a parte do meu domina Agora que começou Sei mais quando termina Chega aí, chegou Diretamente de Natal Eu da minha ponte Surrei de na sua rede Vou pensar no teu horizonte Quando você é santo na roda Quando você é santo na roda Fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar Ele quer se apassariar Meu beijão ao sapão Meu abração a gaiola Que fringe meu coração Que tem notas de viola Agandai O tudo do seu amor Agandai Sua renda me rolou Oi, agira Oi, agira Que me fez Apaixonado Preciso do seu Agandai E eu não tenho maneta Além de maneta Seca de um olho Seca de um olho Tem pouco cabelo Eu não tô com cabelo Carrava meu olho Veja o meu alimento Seu sobrinho Oi, agira A gente calma Ela tem pouco cabelo Ela toma cachaça Cachaca do bicho Eu não quero mais Eu não quero mais Cachaça Mas essa mulher Mulher Ela baguou meu coração Desconsiderou Desconsiderou O lar que é meu balão Por isso Eu não quero não Não, não, não Mas essa mulher Ela vai me arrasar Mesmo Eu não quero Na hora que a gente Menos espera No fim do outono Aparece uma luz A luz de um nome Zé de sencera Pra ajudar a carregar Essa cruz Pois receguei Pois me deu meu caminho Na hora certa Pra me socorrer Eu não teria chegado Sozinha Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Digo que é de Natal Samba da gente Não pode parar Quando a gira Ai, ai, amor Amor me perdoa Se às vezes eu surto Tirando essas ondas Que curto Eu não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce é uma gêmea Quem tem alma boi Não consegue segurar É que o Samba Pega que nem feitiço E quando me pega Eu enguiço Só saio quando acabar Eu vou pra Gabonha De lá vou pra lá Aí o bom senso me escapa Amor não consigo evitar Eu sou uma colina E pra mim é surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai Alô, pirraça! O rumo dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o dono na viola O galo cantar Amor dos prazeres O rumo dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu não sair de marró O galo cantar É maior Eu não tenho culpa de estar te amando E ficar pensando em você toda hora Eu não entendo porquê Deixei acontecer E isso todo meu papo Você não tem que passar Estou sofrendo Se fantasia e divide nessa história Você tem namorado eu vou passar Eu vou passar Eu però si É mais do que Eu tô impossível Eu me apaixonei pela pensando agora E nessa é o meu pato Porque eu estou sofrendo Só pra quem eu vejo Eu me apaixonei pela pessoa errada Nem me parecendo que eu estou sofrendo Quando aqueles dias venham do seu lado Com os desejos estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa menos de tocar Eu me apaixonei pela pessoa errada Nem me parecendo que eu estou sofrendo Quando aqueles dias venham do seu lado Com os desejos estou enlouquecendo Fica comigo Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Me apaixonei Como eu nunca vi ninguém Eu nunca cantei também Pode ir embora sim Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem todo o direito E imaginei Que posso passar tempo ou qualquer Uma vetorada Não pode ir embora sim E agora Eu mudo É se eu mudo Se eu cumpri meu corpo É um sonho É um sentimento Não 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 tem ninguém Eu mudou Eu mudou Eu nunca quis Eu nunca quis Eu nunca quis Você mudou Eu nunca quis Perco a noção do tempo, só por causa de você Te amo como eu nunca vim, te quero como eu nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história, nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou, nada que você venha a fazer Vai curar o mal que me causou, com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você, tudo vai voltar pro seu lugar Só você, só você, papá! Eu sei que te amar é assim Que eu preciso de um tempo pra vir Eu aposto em ser A última música, lá maior, lá, lá, lá A música que o irmão pediu, eu despeço de vocês aqui, boa semana a todos Desculpa o incômodo, alguma coisa que eu fiz de errado, foi tentando acertar Parque o lugar, pra gente se amar como antes Vou te buscar, mandar pra viver todo instante Vem sofrer no olhar, do meu amanhecer O teu jeito de amar, desse nosso queirei Em saudade que dá, me lembrar de você O último voo pro Japão Da primeira transa no avião, foi zanato Muito obrigado Tão lindo, quero voar com você Dessa vez pro infinito E pousar no prazer E pousar com você É de manhã Vai embora daqui, filho É de manhã É tudo pra ser Não aprende nada com ele não, hein, filho Só faz pro palhaçado Tchau, gente, obrigado pela atenção É de manhã A lua vai e o sol não sorrir Vamos conversar ali, é melhor? Eu vou sair aqui, é melhor? Vamos conversar ali? É de manhã É tudo pra ser Graça pra mim Abinha Krigo Bate palma aí, pô Ele só esqueceu a minha, dó maior Mas tá beleza Vamos, dó maior Alô, Rafa Valeu, Krigo Faial Dispensa o barbúrio, pai Valeu, meu pai Tamo junto Desculpa alguma coisa aí, valeu Bãozinho Mais 100% na área O cara mais bravo do Tantan E do Timbal Hoje no Rio de Janeiro No Brasil, né? Vou cantar uma que o Krigo Não cantou aqui Pensei que ele ia cantar E eu percebi no teu olhar Um anjo bom de me guiar Bora, rapaz Ah, um nó que não vai desatar A luz que veio pra ficar no coração Que sabe o que é sofrer Você também já percebeu Que o seu grande amor sou eu Que a solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem Se o destino quiser sim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar ainda Menina Pede pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre teu coração, vem vida Vem, vem Vem um pedacinho de maçã Vem perfumar toda manhã Com esse cheiro e o bom de febre Vem, nesse resultado de você Eu quero ser seu bemguer Você é minha alma gêmea Vem, meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheiro e o bom de febre Vem, preciso todo de você Eu quero ser seu bemguer Você é minha alma gêmea Pazou a ver, olha aí Tadinha Obrigado.